Aê, já vou fazer os projetos, projetos 2022 vai ser o ano pra pagar as contas, tá? É o DJ Gui, é DJ Gui do D3 Vamo começar? O Gui do D3, ele representa Quem tá com fogos pode soltar os fogos aí Porque é hora de festejar, de comemorar, de se alegrar Quem não tiver preparado pras coisas boas não é digno de tá aqui Vamo começar, vamo sacudir Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile E ela estrepa, quebra numa drag E ela estrepa, quebra numa drag 2022 é um ano de alegria 2022 é um ano de alegria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, vou revoar todo dia Se depender de mim, vou revoar todo dia Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, vou revoar todo dia Se liga novinha, escuta a mulher, vou te passar essa ideia Se liga novinha, escuta a mulher, vou te passar essa ideia Porque transa público e quero te cumprir, colega Vou sofrer essa buceta, pode vir de pé na teta Já vou fazer os projetos, projetos 2022 vai ser o ano pra pagar as contas, tá? É o DJ Gui, é DJ Gui do D3, vamos começar? O Gui do D3, ele representa Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile Pode viver que a mulher se envolve com o DJ do baile E elas trepam, trepam numa drag E elas trepam, trepam numa drag 2022 é o ano de alegria 2022 é o ano de alegria Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, vou revoar todo dia Não vai faltar dinheiro e nem putaria Se depender de mim, vou revoar todo dia Se liga, novinha, escuta, mulher Vou te passar essa ideia Se liga, novinha, escuta, mulher Vou te passar essa ideia Porque transa público, eu quero te cumprir, colega Não sou pra tua buceta, pode vir de pena, bela Ela pedia, eu tacar na rádio Eu falava, toma na cara Ela pedia, eu tacar na rádio Eu falava, toma na cara Taca na rádio, toma na cara Taca na rádio, toma na cara É só em pensar de pão, tá chantando e acantapada